Música Bom, e hoje eu vim trazer para vocês uma dica bem legal como ter um leitor de impressão digital no seu celular mesmo que o seu smartphone não possua esse recurso e se você está querendo comprar um smartphone novo, barato e que tenha, por exemplo, esse recurso de impressão digital vou deixar o link na descrição do Vern M5 um smartphone que custa R$397, tem 4GB de RAM 64GB de memória interna, uma câmera bem bacana e está na promoção, esse valor aí é promocional vai durar apenas mais alguns dias se você quiser aproveitar, o link está aí embaixo, dá uma olhada vamos lá então, hoje eu vim trazer para vocês o aplicativo Fingerprint no caso, a versão que eu estou usando aqui é o Ice Unlock vou deixar o link na descrição para você poder baixar entrou aqui, você vai criar um PIN, uma senha vou colocar aqui, só de exemplo mesmo ok, confirma confirmou você vai seguir o passo a passo vai escolher a mão esquerda ou direita e vai fazer aqui todo o processo para poder ativar a impressão digital beleza então, no caso aqui eu vou pegar a mão direita esse dedo opa, o que que deu aqui bom, agora vai dar certo, antes apareceu uma mensagem ali na tela sem querer eu acabei clicando ou apertando enfim, então ele vai abrir essa tela e você vai colocar o seu dedo ali sete vezes sete vezes ele vai gravar a sua digital e aí quando você for desbloquear o smartphone ele vai reconhecer perfeitamente a sua digital então eu venho aqui, coloco o dedo colocou ali ele faz todo o processo bom, no caso eu coloquei só para de exemplo já acendeu a luzinha verde então está ok só repetir o processo várias vezes mais seis vezes quando aparece a linha amarela em volta quer dizer que não funcionou tem que aparecer a linha verde aí você afasta um pouquinho ele acende a luz verde se afastar demais ele acende a luz vermelha e aí não funciona tem que ser a uma distância média e aí funciona perfeitamente feito isso você vai bloquear o seu smartphone e vai desbloquear utilizando a digital quando você desbloquear desbloquear não quando você apertar o botão ali para ativar o smartphone para desbloquear automaticamente vai abrir a tela do app você coloca o dedo ali na câmera e ele já desbloqueia para você eu não vou poder fazer esse teste aqui porque o app que eu gravo que é o do recorder quando você trava o smartphone bloqueia o smartphone ele para a gravação então não dá para fazer esse teste mas é um app que eu já tinha testado eu já usei ele funciona perfeitamente inclusive a nota dele é muito boa aqui na Play Store é um app que tem uma nota de 4,2 ele é bem preciso e é isso na descrição você encontra o link para baixar um grande abraço até o próximo vídeo